Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou comentar uma coisa aí que eu achei muito interessante, o Arthur Carvalho aí, ele lançou um comentário no meu último vídeo até o momento, mas depois vai ter outros antes desses, enfim, ele fez um comentário, ele pediu uma ajuda, né, referente à situação atual do PVU, ele perguntou para mim o que fazer e eu acho que eu vou debater um pouco isso com vocês, lembrando que vocês não devem considerar a palavra de ninguém, a palavra de ninguém além do que você realmente considerou sobre o jogo. Se você achar que por você você quer ficar, se você achar que por você você quer sair completamente, quer sair parcialmente, blá, 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 vamos lá. Antes de tudo isso, né, eu queria pedir aí para vocês continuarem deixando likes e comentários nos vídeos, tudo isso ajuda muito e é o que mais me ajuda a alcançar mais pessoas, eu estou precisando falar isso mais para vocês, porque sempre que eu posto vídeo sem falar isso, vocês não lembram de curtir, não lembram de comentar e acaba que meu vídeo é menos recomendado sim. Então, por favor, se você estiver aí e quiser me dar um apoio, deixa o likezão, comenta alguma coisa no vídeo, seja concordando ou discordando de mim, não precisa vir enxergar ninguém, tá, é só comentar aí o que você acha e a gente vai ter uma conversa civilizada em relação a qualquer coisa que a gente tiver aí para comentar. Enfim, vamos lá para a pergunta do cara. Olha só. Boa tarde, acho seu canal muito da hora, continue com conteúdo assim que sempre estarei aqui, muito obrigada, muito obrigado Arthur, muito obrigada, é realmente muito bom saber que meu conteúdo está alcançando vocês. Mano, gostaria de pedir sua opinião, no final desse vídeo você disse para a gente tentar recuperar nosso investimento ao longo prazo, pelo menos. Eu investi aproximadamente R$1.500 no jogo, um pouco na alta e um pouco na baixa. Qual estratégia você acha que seria melhor para eu conseguir o retorno do meu investimento? Galera, é uma coisa muito complicada de falar para vocês o que fazer, igual eu falei aqui para ele, é muito difícil dar dica para alguém, porque se vocês falarem uma coisa e o que eu falar não for a melhor opção de se fazer, essa responsabilidade é minha. Então lembrando, reforçando tudo, reforçando tudo que eu já digo aqui, reforçando mais uma vez, não tome o que eu falar aqui como uma verdade absoluta, afinal pode sair uma notícia no jogo que pode fazer com que o token suba de uma vez ou desça de uma vez. O mercado de cripto é isso, tudo muito volátil, num dia você está rico, no outro dia você está pobre, no outro dia você pode estar rico de novo, e vai tudo girando assim, e você tem que estar preparado para passar por essas coisas, mas enfim, vamos lá. Isso eu falei aqui, né, que tudo depende das notícias, galera, tudo vai depender das notícias, sabe? Não adianta eu virar aqui para vocês e falar, eu estou falando principalmente referente à situação atual do PVU, e por que o PVU está descendo tanto o preço dele assim, por que tem gente defendendo demais o jogo mesmo não merecendo, né? Eu acho que o meu último vídeo vai ser sobre isso, que já deve estar postado numa hora dessa aí para vocês. Bom, eu vou deixar o card e ir no final do vídeo, desse vídeo, porque eu acho que pode ser interessante vocês saberem, tá? Então sigam o conselho de qualquer pessoa que você estiver vendo aí no jogo, porque pode ser que essa pessoa só quer levar você para afundar o barco junto com ela ou não, né? Enfim, continuemos, continuemos. Tudo vai depender dos desenvolvedores. Tudo. É a pool de investimento toda, todo o valor que esse token tem ali, está na mão dos desenvolvedores, direta ou indiretamente. Por que, galera? Se os caras realmente se empenharem, é tudo o que falta, realmente é tudo o que falta. O PVU é um jogo que ele pegou um potencial imenso, imenso de superar muitos jogos do NFT aí, ter um retorno bom para quem fica, ter uma atratividade legal para quem conhece, quer entrar e tudo mais. Mas qual foi o principal pecado do PVU? Os desenvolvedores. Os desenvolvedores tiveram uma ideia genial no jogo, fizeram o marketing perfeito no jogo, só que eles não estavam pensando em continuar com o jogo. A gente sabe perfeitamente disso, porque a gente está vendo aí muitas medidas sendo tomadas desesperadamente. Provavelmente eles não contrataram ninguém com experiência de verdade aí no mundo cripto para fazer esses planejamentos, né? Tanto é que o modo farm ser separado do modo PVP foi de última hora, o aumento da conversão do LE foi de última hora, aquele evento da árvore mãe que estava dando novas NFTs para a galera também foi de última hora. Tudo isso, galera, começou a ser solto aí e é o que trouxe a gente para o momento atual do PVU. O que resta para você para tomar a sua decisão em referente ao que fazer com o seu dinheiro que você já colocou aí no jogo é achar ou não que os desenvolvedores vão tomar atitudes positivas que farão o token subir, né? Se os desenvolvedores tomarem atitudes que farão o token realmente subir, o token vai subir, o jogo vai ser mais atrativo, né? A gente precisa atualmente de um sistema de queima pesado no jogo. A gente precisa de um sistema de queima talvez o mais elaborado de todos os jogos NFT que a gente tem até o momento. porque o PVU precisa primeiramente limpar, né? Ele precisa dar uma limpada no excesso. A gente precisa cortar o excesso aí do PVU, tudo que está tendo demais, né? Tendo, por exemplo, as NFTs. Tendo a queima das NFTs, essa queima das NFTs, pelo menos inicialmente, ser muito forte, vai fazer o valor das coisas subirem abruptamente. Isso vai ser muito bom para todo mundo, né? Vai ser bom para quem entrar, a pessoa que entrar aí com NFT vai ter um rendimento bom na próxima coisa, porque ela vai pegar um PVU legal já nas primeiras semanas, tá? Então, a pessoa já vai ter... Quem entrar na hora que o negócio subir também vai conseguir um rendimento bom, por mais que isso aí dure, sei lá, só um mês ou coisa do tipo. E aí, depois dessa queima muito pesada, assim, a gente pode ter uma queima um pouco mais amena, né? Que é uma queima para fazer uma manutenção. Mas o que equivale a lembrar aqui, galera? Quanto mais queima, mais expectativa de futuro. Pode pôr sem dó. E vamos supor aqui que agora, para gerar plantas NFT, você precisa de duas plantas NFTs e queimar outra planta NFT para fazer o bridge delas. Isso seria, para a gente, muito interessante, porque a gente começaria a diminuir, né? Essa inflação de NFTs no mercado, o preço de todas vai subir bastante. E aí, quando chegar no momento que tudo estiver muito pouco, né? Muito escasso, aí eles lançam alguma forma de conseguir mais NFTs. O jogo pode girar muito bem nesse ciclo. Olha que coisa saudável para a gente. A gente vai ter uma queima pesada durante um certo tempo e depois a gente vai ter uma fase de reposição das NFTs do jogo no próprio jogo. Isso aqui é tudo uma sugestão, inclusive, para os desenvolvedores. É só que isso aqui nunca vai chegar neles. Fazer o quê? Eu acho, né? Mas, enfim. Se a gente tiver alguma coisa, alguma estratégia, resumindo o vídeo, né? O real intuito do vídeo. Se a gente tiver alguma estratégia bem pensada e bem organizada, bem executada, que eu vou entrar nesse detalhe também, de manutenção da saúde do token, o PVU talvez consiga bater acima de 20 reais de novo. Estou pensando nessa possibilidade. Para mim, acima de 20 reais, visto que hoje ele está 60 centavos de dólar, perfeito, perfeito, perfeito. Mas, enfim, por que é muito difícil confiar, né? Por que é muito difícil dizer para vocês o que vocês têm que fazer? Porque depende não de mim. Não depende de mim. Não sou eu que estou ali falando para vocês, né? Não sou eu ali que estou sendo o conselheiro da equipe, né? Então, a equipe vai tomar as decisões dela. E, infelizmente, a gente sabe que até o momento eles só tomaram atitudes ao longo do tempo que se provaram ser ruins. Pode ser que agora as coisas mudem, né? Pode ser que agora seja realmente a melhor hora de você entrar no jogo e daqui um mês, dois, dezembro, talvez depois de dezembro, as coisas comecem a subir e você vai ganhar muito dinheiro. Pode ser que não. Pode ser que o jogo afunde, porque não vai mais ter gente querendo entrar no jogo. Então, cara, eu diria para você pensar no meio termo entre isso tudo. Qual seria o meio termo entre isso tudo? Os desenvolvedores vão, em algum momento, lançar a notícia de como vai ser o modo PVE, como vai ser o novo modo farm, né? Como vai ser essas coisas. A partir do momento que eles lançarem essa notícia, se tudo for bem planejado, for uma promessa boa também, né? Tem que ser um plano bom, um plano de intervenção bom deles. Isso vai criar expectativa nas pessoas. Criando expectativa nas pessoas, as pessoas vão segurar mais o PVU delas e talvez com essa notícia já tenha pessoa comprando o PVU logo quando ela sair. Depois que sair a notícia, se ela for boa, o PVU subir um certo tanto, ele vai atingir um pico e vai atingir uma realização. Por quê? A realização seria a queda. Porque as pessoas, vai ter muita gente que estava desesperada lá embaixo, mas quis segurar o token, né? Eu, por exemplo, que é isso realmente que eu vou falar para vocês, o token vai ter um pico. Depois que tiver esse pico, as pessoas vão vender um pouco do PVU delas porque elas estavam guardando o PVU lá embaixo para quando subisse um pouco mais ter uma realização melhor do lucro delas e garantir um rendimento melhor. Isso vai fazer o token descer um pouco. E aí o fundo dele vai ser maior que o outro fundo. Pode ser que continue lateralizado por um tempo. Se demorar, sai outra notícia. Pode cair tudo de novo. Mas eu recomendaria para vocês, se você quiser ir no meio termo, se você tiver esperança nos desenvolvedores, o principal de tudo é se você realmente quer confiar nos desenvolvedores. Se você quer confiar neles, você pode pegar uma parte aí do que você tem, esperar desse primeiro pico. Quando der esse primeiro pico, você realiza um pouco do seu lucro. Depois, você espera para ver se eles vão realmente começar a fazer as coisas que eles prometeram ou não. E se eles começarem a realizar essas coisas e realmente começarem a... As pessoas começarem a ver que vale a pena entrar e continuar no PVU e segurar o PVU, né? Se tiver mais usos para o PVU principalmente, vai ser muito interessante isso. A gente vai ter aí uma... Como se diz? Uma volta, né? Vai voltar a subir o PVU. E aí se voltar a subir, você pode esperar até a hora que você achar melhor para vender, fazer a realização aí do seu lucro. Ou se não, se eles prometerem as coisas e começar a não ser bem assim, vai ter mais queda. E aí quando tiver mais queda, pode... Você pode ou querer vender tudo e sair do jogo para não ter estresse, ou você pode continuar segurando o token aí do jogo e tudo mais e continuar colocando esperança que nas próximas decisões dos desenvolvedores a coisa vai voltar a subir. Querendo ou não, pode ser que isso vai continuar, vai meio que virar um ciclo isso aí, até ou o token realmente... Os desenvolvedores propõem umas coisas realmente boas para a saúde do token, ou o token despencar até ninguém mais querer entrar no jogo assim. E aí para quem já entrou antes, não tem muito o que fazer. Talvez vender tudo, sair do jogo e entrar em novos. Ou continuar no jogo ganhando pouco lucro que você tiver e até o dia que você vai ter o retorno do seu ROI, se o jogo não morrer antes disso. Enfim, é isso. Lembrando tudo, eu não estou falando para vocês fazerem nada. Eu estou dando sugestões de coisas que podem acontecer, né? Eu estou dando alguns cenários aqui para vocês. Não estou falando para vocês fazerem nada. Vocês vão tomar as decisões de vocês em relação ao dinheiro de vocês. Vocês fazem isso. Vocês quiserem vender tudo hoje aí, igual está na baixa. Vocês vendem, vai para outro jogo ou não, né? Vai fazer outra coisa, mas não vem falar que Ah, fui eu que fiz você vender. Não. Você pensa direito aí, você toma as suas decisões, tá? E outra coisa, não confia em youtuber que fica recomendando coisa demais. Às vezes o cara está falando isso justamente para as outras pessoas não saírem e ele não ter um rendimento menor ainda. Por quê? Porque o cara está pensando no próprio umbigo. O cara não está pensando no rendimento dos outros. Porque se mais pessoas saírem, o preço desce mais e o cara vai demorar mais ainda para ter o rendimento dele. E ele não quer isso. Aí, às vezes, ele se aproveita aí do youtubezinho dele para falar dele. Assim, eu estou falando no singular, mas eu não estou falando indiretamente de ninguém, né? Eu não sei nem se tem alguém que realmente fala isso. Mas, muitas vezes, as pessoas param de pensar, né? No coletivo, no que realmente é o melhor para as pessoas e começam a falar coisas que vão ser, no fundo, benefícios só para ele mesmo. E aí, você que vai na palavra do cara, você se lasca, se der ruim, né? Então, é isso que eu falo para vocês. Gente, por favor, tomem as próprias decisões. Não sejam influenciados por outras pessoas falando, né? Ou positivamente, ou negativamente. Se tudo... Porque são sempre possibilidades. São possibilidades. Se o negócio der ruim, vai... Para quem avisou que ia dar ruim, vai ser bom. Mas para quem avisou que ia dar bom, vai ser bom. Ou vai ser ruim. Mas aí, se o negócio der bom, para quem avisou que ia ser bom, vai dar bom. E para quem avisou que foi ruim, ia dar ruim. Eu fico aí no meio. Eu fico aí no meio, eu falo do que está acontecendo, do que eu acho, né? Das projeções que eu tenho aqui, baseado no que a gente tem. Por quê? A gente analisa o passado para tentar ter uma conclusão sobre o futuro. A gente não tendo essa conclusão sobre o futuro, galera, a gente não tendo o... A gente não vai ter uma conclusão do futuro sem analisar o que já aconteceu antes, né? Por exemplo, você não vai olhar os antecedentes criminais da pessoa que você vai contratar aí se você não quiser colocar o cara na sua empresa. Certo? É mais ou menos isso aí. As pessoas, elas olham o passado das outras para saber o que é que elas podem fazer no futuro. E aí, você pode decidir ou confiar nessa pessoa ou não. Vai valer aí para o contratante, né? Eu acho que deu para vocês entenderem essa analogia. Então, é isso, viu, gente? Não vão muito pela palavra dos outros, nem pela minha mesmo. Façam aí as suas próprias análises. Pensem com a própria cabeça de vocês. E tenham muito um bom dia, sei lá, quando que eu vou postar esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal, caso tenham me descoberto agora. Se inscreve aí, ativa o sininho. Eu tenho um live jacksonfinish todos os dias às 9 horas da noite. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. Entra no meu Discord. Entra no meu Discord também. É muito importante isso. Tchau. E... Tchau. Tchau.